Essa é mais uma da Futuristic Music Production Junto com a Congo Produções Kanamao Francês Eliutek Serginho BH E MC Dallas Joga! Então não vinha do rabetão Então não vinha do popozão Toca essa bunda Essa bunda Sereca Sereca Essa bunda Então não vinha do rabetão Então não vinha do popozão Toca essa bunda Essa bunda Essa bunda Sereca Sereca Essa bunda Sereca Enstreca Toca Toca Ou Toca 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 Pe acha Toca 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 Te acessi De Toca Montan Então as novinha maluca com bonde ela se envolve No lance, lá mama, por instante ela foge 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 O DJ e o Tek sabe como é que faz Porque o Kanaman sabe como é que faz Se tá de pistola na cinta As piranha vem atrás, se tá de pistola na cinta As piranha vem atrás, passa com o vidro de lance Espirra, que elas vem atrás Passa com o vidro de lance Espirra, que elas vem atrás Tô sarrando nessas minas, tô ficando embrasadão Agora sente o volume da pistola e do pentão Tô sarrando nessas minas, tô ficando embrasadão Agora sente o volume da pistola e do pentão Porque essas mina é brava, mano, puta que pariu Joga Tchk no oitão Joga, 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 bunda no fuzil Joga Tchk no oitão Joga Tchk no oitão Joga bunda no fuzil Essa é mais uma da Futuristic Music Junto com a Congo Produções Joga, 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 joga Obrigado.